Você está em um lindo planeta, com uma paisagem bem diferente. Ao seu redor há pessoas comuns caminhando nesse mundo exótico. Mas está tudo normal. Você mora aqui agora. A humanidade decidiu que era hora de deixar a Terra. E agora todos nós vivemos bem longe, em outra galáxia. Mas o que aconteceu com o nosso planeta de origem? Bem, nosso sistema solar tinha uma data de validade. Se passaram 7,5 bilhões de anos desde 2020. E o Sol começou a se expandir, engolindo os planetas um a um. Mercúrio, Vênus, Terra. Mas as condições de vida na Terra ficaram insuportáveis muito antes disso. Vamos voltar a essa época. Em 4,5 bilhões de anos, nossa galáxia vai passar por um acontecimento incrível. A galáxia Andrômeda nos atingirá com uma velocidade tremenda. Como resultado dessa colisão, algumas estrelas serão jogadas para longe, enquanto outras formarão novos sistemas solares. E o mais provável é que todos os seres vivos deixem de existir a partir da fusão das duas galáxias. É por isso que as pessoas resolveram arrumar suas coisas. Entraram em espaçonáveis de nova geração e partiram para partes longínquas do espaço em busca de um novo lar. Pode haver uma infinidade de planetas no universo nos quais os humanos podem, supostamente, viver. Um dos principais requisitos é que o planeta precisa orbitar uma estrela em sua zona habitável. Ou seja, a temperatura precisa permitir que a água fique em estado líquido. Encontramos sistemas estelares parecidos com o nosso todos os anos. E recentemente descobrimos um bem pertinho de nós. Se trata da próxima Centauri. Há pelo menos dois planetas ao redor dessa anã vermelha, nos quais poderíamos habitar. Mas o problema é que esse sistema está a 4,2 anos-luz de distância. Então tivemos que dar uma olhadinha na nossa garagem e escolher um veículo que pudesse nos levar tão longe. O Saturn V é um foguete que foi usado para levar os humanos à Lua. Ele alcançava uma velocidade 30 vezes maior que a do som. Hoje temos tecnologias mais avançadas, como o foguete Falcon Heavy, da SpaceX. Porém, a velocidade ainda é praticamente a mesma. Esse foguete levaria cerca de 113 mil anos para nos levar à estrela mais próxima. Então, vasculhamos nossa garagem com mais cuidado e vimos o objeto espacial mais rápido já criado pelos humanos, a sonda Parker Solar. Sua velocidade é de 750 mil quilômetros por hora. Ela usa a gravidade do Sol para acelerar. Então, vamos supor que seja possível construir um foguete que consiga alcançar essa velocidade. Agora analisamos um mapa estelar, fazemos alguns cálculos, desenhamos diagramas e... 6.600 anos! Agora vamos olhar para os fótons. Eles são as menores partículas que viajam à velocidade da luz. E aí você pensa, será que dá para construir uma nave capaz de viajar tão rápido quanto um fóton? Até recentemente, viajar nessa velocidade era impossível. As leis fundamentais da física dizem que nenhum objeto com massa consegue acelerar tanto assim. Energia é necessária para acelerar a massa e para alcançar a velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Precisamos de uma quantidade infinita de energia. Mesmo assim, isso é lento demais. Levante a cabeça e olhe para o Sol. Ele está tão perto de nós, mas a luz dele alcança nosso planeta em 8 minutos. É o tempo que você leva para passar pelo drive-thru e pegar seu hambúrguer. E uma jornada até a estrela mais próxima levaria 4,2 anos. Dá para se graduar na faculdade durante esse período. Nós podemos encontrar um jeito de driblar as leis da física e viajar mais rápido que a luz. Dobra espacial. Essa é uma tecnologia que manipula o espaço e o tempo para quebrar as leis do movimento. Na ficção científica, é um campo que envolve uma espaçonave como se fosse uma bolha ou uma concha. E permite que ela exceda a velocidade da luz. Já temos uma tecnologia semelhante, a propulsão de Alcubierre. Como é impossível se movimentar na velocidade da luz no espaço-tempo normal, a nave precisa se mover comprimindo o espaço à sua frente e expandindo ele atrás de si. Aí não só a nave se movimentará, mas também o espaço-tempo dentro dessa bolha. Na verdade, isso permitirá que a espaçonave se movimente em qualquer velocidade até 10 vezes mais rápido que a velocidade da luz. Mas para dobrar o espaço-tempo, a nave precisa ser monstruosamente gigante. Precisamos de uma quantidade de energia comparada à quantidade de massa-energia do planeta Júpiter inteiro. Mas em simpósios recentes, os cientistas começaram a dizer que existe esperança. Em 2069, a NASA planeja lançar uma missão interestelar para explorar planetas habitáveis fora do nosso sistema solar. Ainda não sabemos detalhes sobre essa missão. Ela nem tem nome, mas será uma homenagem ao centésimo aniversário da missão Apolo, que foi a primeira missão tripulada a pousar na superfície lunar. Nesse lugar, próximo de Passadena, na Califórnia, um pequeno grupo de cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA está fazendo de tudo para que a missão aconteça. E seus últimos cálculos fizeram com que todos gritassem Eureka! Parece que o anel ao redor da nave, que seria responsável por criar o famoso campo de dobra, não deveria ser perfeitamente redondo como eles pensavam. Ele precisa ter o formato parecido com o de um Donut. Isso vai simplificar muito o design e a construção da nave. E a melhor parte é que, para testar essa tecnologia, uma espaçonave do tamanho da sonda Voyager 1 é suficiente. Agora os pesquisadores estão tentando alcançar pelo menos 10% da velocidade da luz e lançar a sonda para o sistema estelar Alpha Centauri. Nesse caso, para cobrir a distância de 4,4 anos-luz, a sonda precisará de 44 anos. Para ter uma ideia, a missão Voyager 1 foi lançada em 5 de setembro de 1977. Em 43 anos, ela viajou cerca de 22,5 bilhões de quilômetros e é o objeto mais remoto feito pelo homem. É também o mais solitário no universo. A Voyager 1 já deixou as fronteiras do nosso sistema solar há muito tempo e está em constante movimento dentro do espaço sideral. Mas fique sossegado, pois os cientistas têm mais algumas ideias em seus laboratórios secretos. Dizem que agora eles sabem como alcançar a velocidade da luz. A Associação Espacial está considerando a possibilidade de lançar pequenos drones movidos a laser. A força nuclear, bem como as colisões da matéria e antimatéria, podem fornecer energia suficiente para acelerar o objeto à velocidade da luz também. Mas seus colegas de um laboratório próximo estão trabalhando duro para implementar outra tecnologia, a propulsão a íon. Ela usa partículas de gás aceleradas pelo campo elétrico. Resumindo, seu foguete comum é uma fera na estrada. Ele afunda o pé no acelerador e queima um monte de combustível para atingir a velocidade que precisa. Mas a propulsão a íon é como uma velha senhora dirigindo cuidadosamente. Ela a pisa no acelerador devagar para ganhar velocidade. Na escola espacial, a velha senhora terá mais eficiência e conseguirá dirigir mais além do que o cara a pé quente. É nisso que os cientistas estão de olho. Mesmo assim, o número incerto de anos passará até que surge uma forma de implementar a dobra espacial ou a propulsão a íon. Queremos fazer com que a humanidade seja interestelar, mas primeiro precisamos mantê-la viva. Agora estamos desenvolvendo tecnologias para enviar a primeira missão tripulada para Marte. A colonização de Marte será o primeiro passo para virarmos interestelares. Será uma espécie de ensaio antes de colonizar planetas distantes. Precisamos entender que, embora as condições de vida dos exoplanetas possam ser parecidas com as da Terra, ainda teremos que terraformá-las. Temos que testar nossa tecnologia em Marte para fazer com que a temperatura de lá seja igual à nossa. Também precisamos aumentar a pressão atmosférica para que a água possa existir em estado líquido e criar uma camada de ozônio que nos protegerá da radiação solar. Depois disso, conseguiremos respirar livremente na superfície do planeta vermelho, sem precisar usar roupas espaciais. É preciso dominar essas tecnologias antes de criar uma dobra espacial de verdade. Alguns séculos atrás, as pessoas navegavam pelos oceanos e foram aperfeiçoando suas embarcações para explorar o nosso planeta completamente. Agora, seremos a geração que construirá novas embarcações para travar longas jornadas fora da Terra. A dobra espacial abrirá horizontes incríveis para nós. Olhe aí para a nossa galáxia. Há inúmeras estrelas nela. Ao redor de cada uma delas pode haver planetas e em alguns deles pode haver vida. A dobra espacial nos fará entrar em contato com essas formas de vida e explorar nossa galáxia muito mais rapidamente. Esse futuro já está perto. Daqui a pouco, teremos a chance de nos juntar aos cientistas, vestir nossas roupas espaciais e viajar para a imensidão do espaço em busca de novas aventuras. A luz é a coisa mais rápida do nosso universo. Ela viaja pelo espaço, passando por Mercúrio e Vênus para chegar até nós, e está desacelerando. Mas não precisa entrar em pânico. O Sol está ficando mais fraco, mas não veremos os efeitos disso por mais de um bilhão de anos. No vácuo espacial, a velocidade da luz é de cerca de 299.792 km por segundo. Se fosse mais lenta que isso, os humanos perceberiam as mudanças instantaneamente. Haveria alguns efeitos incríveis, como a mudança de cores e o brilho dos objetos desaparecendo. Também perderíamos algumas diferenças nos objetos do dia a dia, seu comprimento e forma. Os cientistas criaram uma simulação para ver o que aconteceria se a velocidade da luz fosse mais lenta. No vácuo, a velocidade da luz não pode mudar. Mas se a luz passa por diferentes materiais e objetos, ela altera a maneira como percebemos as coisas. A luz atua como uma onda e uma partícula, o que significa que é um comprimento de onda. A cor e a frequência são determinadas pela distância de crista a crista da onda. Ela se comporta de forma semelhante ao som, com o efeito Doppler. Imagine que você está no meio de uma rodovia movimentada, e um carro buzinando acelera. Uau, isso foi barulhento! Você ouve o som da buzina dessa maneira porque o objeto em movimento produz o som enquanto você está parado. A frequência e o tom parecem mudar, mas é apenas o som chegando ao seu ouvido mais rápido do que se você e o carro estivessem parados. A luz se comporta de maneira semelhante. Os comprimentos de onda mudam se a velocidade mudar. Mover-se em direção a uma fonte de luz e tornar o comprimento de onda mais curto mudará a cor para um tom azul e violeta. Se afastando da fonte de luz, você terá algo mais avermelhado. Então, se a velocidade da luz diminuísse para a velocidade de caminhada, perceberíamos as cores mudando quando nos aproximássemos de um objeto iluminado. Ao mesmo tempo, a cor mudaria ao nosso redor e atrás de nós. Se você andasse para os lados, as cores para as quais está caminhando se tornariam mais azuis, e tudo à distância se tornaria vermelho. Essa informação é útil para astrônomos estudando objetos no espaço. Se as luzes estiverem deslocadas para o azul, significa que o objeto está se movendo em nossa direção. Se estiverem deslocadas para o vermelho, então está indo na direção oposta. Na verdade, tudo no universo está deslocado para o vermelho, provando que o universo está se expandindo e se afastando de nós. Quanto mais lenta, mais brilhante fica a luz. Isso porque os fótons se tornam mais presentes para que a gente os enxergue. Nesse ritmo, podemos ver luz invisível e aumento da intensidade. Você não notará muito esse efeito se estiver parado. Mas devido ao efeito Doppler, mover-se em direção ao objeto terá cores diferentes e intensidades de luz diferentes. Outro fenômeno que experimentaríamos é a dilatação do tempo. Quando você se move a uma velocidade semelhante à da luz, e o tempo diminui em relação a alguém que não está se movendo nessa velocidade. O espaço e o tempo são relativos. Então se você estiver sentado em sua mesa procrastinando por horas, soa familiar, não é? Todo o seu movimento passará pelo tempo e não pelo espaço. Você estará parado, mas ainda estará tecnicamente avançando no tempo, envelhecendo lentamente. Quanto mais rápido você se mover pelo espaço, mais lento será seu movimento através do tempo. Se você se mover na mesma velocidade que a luz, todo o seu movimento será através do espaço e não através do tempo. Para perceber isso, você precisaria de outra pessoa para observá-lo. Você não está em uma máquina do tempo. Vocês dois estão na Terra experimentando o mesmo fluxo temporal. Para você, que está experimentando isso em primeira mão, parece que você está indo mais rápido, porque está tendo muito mais movimento no espaço em um determinado momento. Quanto mais perto você se aproxima da velocidade da luz, menor se torna. Bom, na verdade não, mas depende do observador. Se você estiver viajando a essa velocidade, um objeto próximo parecerá pequeno. Assim como alguém que está observando você viajar à velocidade da luz vai pensar que você é menor do que realmente é. A simulação que cientistas do MIT realizaram mostrou que se a velocidade da luz diminuir, tudo ficará esticado como uma panqueca. Se você vir montanhas à distância e depois correr a velocidade da luz, elas parecerão mais longe. Os objetos ficarão distorcidos e parecerá que você está chegando a um determinado lugar mais rápido porque o tempo diminuiu para você. Se você estiver completamente parado e alguém do seu lado esquerdo jogar um objeto em forma de cubo para o seu lado direito, naturalmente você verá um lado dele, a menos que ele vire. Mas nesta nova realidade, verá a parte da frente envolvendo o lado visível que está vendo. Se você estiver se movendo na mesma velocidade que a luz em um espaço infinito, tudo será esticado à medida que você atingir velocidades infinitas. Em um mundo onde pessoas podem andar na mesma velocidade que a luz, não perceberemos nada como fazemos normalmente. Teremos que nos acostumar com a maneira como vemos objetos. Cada movimento que fizermos resultará em mudanças drásticas de cores. Mesmo virar a cabeça para olhar para algo parecerá estranho. Digamos que você esteja em um supermercado fazendo as suas compras e você caminha de um corredor a outro corredor. O leite no final do balcão parecerá muito perto de você. Mas quando você se aproximar, começará a sentir que está ficando mais longe de você. O leite também parecerá um pouco vermelho. Assim que você se aproximar, ele mudará para azul. Se alguém passar por você com um carrinho de compras, você o verá como uma espécie de modelo 3D de carrinho. A cor mudará à medida que se afastar de você. Parecerá estar longe, mas estará bem na sua frente. Na verdade, nós não sabemos a velocidade real da luz. Os físicos acreditam ser próxima de 299.792 km por segundo. Mas essa constante é apenas para eles calcularem outras coisas científicas, para que possamos entendê-las melhor. O problema é que só podemos medir a luz com feixes de luz e espelhos. Mas não é como se tudo o que temos que fazer fosse apontar um feixe de luz para um espelho e medir seu caminho original e seu caminho refletido. A teoria da relatividade de Einstein afirma que o caminho original da luz que se move da fonte para o espelho pode não ter a mesma velocidade que a luz refletida do espelho de volta à fonte. Hipoteticamente, se a luz levar 10 segundos para viajar da fonte até o espelho e depois voltar para a fonte, podemos concluir que cada viagem leva 5 segundos. Mas a teoria de Einstein é de que pode levar 9 segundos para que a luz viaje da fonte para o espelho e apenas 1 segundo do espelho de volta à fonte, ou vice-versa, ou talvez números completamente diferentes. É por isso que é tão difícil medir a velocidade da luz. Um marco para os cientistas foi quando se conseguiu diminuir a velocidade da luz para zero sem perder seu brilho. Isso foi feito usando nuvens atômicas ultra-frias de cristais fotônicos. Esses cristais são materiais perfurados com bilhões de pequenos orifícios onde a luz pode refratar. Mas e se vivêssemos em um mundo onde a luz parasse no meio do caminho? Você acorda uma manhã e sente que é o crepúsculo. Abre as cortinas e vê que muitas luzes do carro estão acesas, mas não são tão brilhantes. Você acende as luzes do seu quarto, mas sente que a lâmpada está se apagando. Então a troca por outra, mas ela não funciona. Você acende as luzes em todos os lugares da sua casa, mas tudo está apenas com uma luz fraca. Você fica confuso e tenta verificar se há algum problema na eletricidade da sua casa. Mas parece estar funcionando bem. Você verifica seus vizinhos e eles também têm os mesmos problemas. Mesmo especialistas na área não conseguem entender o que está acontecendo. As horas passam e é tudo a mesma coisa. Toda a luz do mundo parece ter congelado no meio do caminho. Seu telefone está com pouco brilho, mesmo que você o coloque no máximo. Tudo está ficando mais escuro. Com as notícias você fica sabendo que esse é um problema global. A luz está diminuindo lentamente e logo não haverá mais luz no mundo. Você decide esperar enquanto todos os outros estão em pânico. Uau! Algo não está certo. Tudo parece... instável. Definitivamente não é um terremoto. E na verdade está piorando. As nuvens parecem se mover mais rápido do que o habitual. E os animais estão entrando em um frenesi. A âncora de notícias aparece na TV em um tom alarmado e diz... Bom dia! Lamentamos interromper seu programa. Cientistas acabaram de descobrir que a rotação da Terra tem flutuado a um ritmo incomum. Um grupo de especialistas acredita que a Terra está aumentando sua rotação a cada segundo. E eles desconhecem a razão. Mesmo que a Terra aumentasse sua velocidade em 1,5 km por hora, o dia só ficaria cerca de 1,5 minuto mais curto. Nós realmente não sentiríamos isso. E você poderia continuar como se nada estivesse acontecendo. Mas à medida que a Terra gira mais rápido, nossos corpos, que estão ajustados a um dia de 24 horas, teriam dificuldade em tentar lidar com isso. Se você mora perto da linha do Equador, isso significa que a rotação da Terra está indo mais rápido do que nos polos Norte e Sul. A área perto da linha do Equador precisa de mais tempo para completar sua rotação completa a partir do ponto de partida. Vai ter mais chuvas do que o normal. A rotação da Terra mantém o clima consistente e equilibrado, para que nada normal aconteça. Mas como a Terra está se movendo tão rápido, o clima está alterado. Começaremos a ver mais tempestades e mais dias onde é mais confortável ficar em casa, tomando um chocolate quente. Mesmo que pareça estranho, todos conseguem manter suas atividades diárias. Mas se a Terra pegasse alguma velocidade e se movesse a 45 metros por segundo, o dia seria reduzido para apenas 22 horas. Isso meio que faz você sentir a diferença de fuso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Toda empresa trabalha com horário de 24 horas por dia, portanto, tirar até 2 horas pode ter efeitos catastróficos na economia mundial. Todo calendário terá que mudar e se ajustar ao novo horário. Os designs dos relógios mudarão com a nova meia-noite, que será substituída pelas 10 horas. E a cada semana, as horas serão encurtadas, então não haverá uma maneira adequada de dizer as horas, exceto pelo pôr do sol e nascer do sol. O clima continuará piorando cada vez mais, fazendo parecer que a chuva nunca vai parar. Os animais que dependem de padrões climáticos não saberão mais como se portar. Imigrações em massa ocorrerão de quase todas as espécies de animais. Bandos de pássaros estarão voando por toda parte e chegarão a lugares onde normalmente não iriam, afetando toda a cadeia alimentar e ecológica. Bosques, selvas e outros lugares onde os animais vagam são mantidos em equilíbrio adequado quando não são afetados por humanos. Se chover constantemente em certas áreas, as inundações forçarão os animais a se mudarem para outros territórios e competirem com os predadores da área. Se a Terra aumentasse a velocidade todos os dias, e então subir em uma balança no Ártico, lhe diria que você pesa 81 quilos. Mas ao redor da linha do Equador, você poderia pesar cerca de 80 quilos. Isso devido à força extra que se opõe à gravidade naquela área. Com a Terra girando mais rapidamente, todas as companhias aéreas ao redor do mundo terão que parar, já que os sistemas de radar enlouqueceram e o clima está muito perigoso para voar. Todo mundo precisa se locomover de carro. Os satélites estão posicionados de tal forma que é crucial que permaneçam onde estão para devolver sinais para nós. Por causa do que está acontecendo, os sinais de Wi-Fi e televisão não conseguem nos alcançar. As comunicações ao redor do mundo acabarão sendo curtas e lentas, e eventualmente teremos um apagão total da comunicação. Os navios deixarão de operar e o comércio global entrará em colapso, adicionando danos extras à já falida economia mundial. Os ventos ficarão mais fortes e rápidos do que o habitual, o que significa que as temperaturas mudarão. Tempestades como furacões serão mais fortes do que nunca e terão mais energia para a destruição. E ainda assim, a 160 km por hora, o Equador será engolido pela água. A bacia amazônica e pequenas ilhas agora submergirão completamente em cerca de 15 metros de água. A maior parte da vida vegetal estará em perigo, especialmente na linha do Equador. Com a floresta ameaçada por inundações, mais ambientes animais estarão em perigo. As árvores e plantas não sobreviverão a tantas inundações. Se a Terra girasse tão rápido que as horas agora fossem reduzidas para 15, provavelmente sentiríamos que estamos sempre em um avião a jato passando por turbulência. Seria impossível dormir se a Terra continuasse ganhando velocidade a cada segundo do dia. Nessa velocidade, os dias teriam cerca de 7 horas de duração, assim como as noites. O mundo inteiro seria inundado, exceto os pontos mais altos das montanhas de maior altitude. Se isso acontecer, os humanos provavelmente acabarão lá, se agarrando aos últimos pedaços de terra restantes. A maior parte da vida animal também será extinta. E à medida que a Terra girar cada vez mais rápido, a crosta perderá sua durabilidade, permitindo que terremotos mais frequentes e fortes aconteçam. Vulcões entrarão em erupção por toda parte, mesmo que estejam submersos em água. E continuará assim por um bom tempo. Muitos grandes desastres naturais, como terremotos, tsunamis, vulcões e até mesmo o derretimento de mantos de gelo, aceleraram a velocidade da Terra em milissegundos. Então, com a velocidade da Terra aumentando continuamente, esses desastres naturais farão o planeta irá ainda mais rápido. Mesmo que sejam apenas milissegundos, já bastam para se ter grandes consequências. A Terra agora está girando a 1.600 km por hora. E enquanto está sentado com o resto dos sobreviventes, você se sente levitando um pouco. Você verá pequenos seixos e pedras flutuando a centímetros do chão. As nuvens acima de você estão passando como estrelas cadentes. O ar é espesso de umidade, já que a água está subindo para o topo, formando nuvens espessas prontas para chover. Mas, como a gravidade é mais fraca, parte da chuva está suspensa no ar. Muitos objetos pequenos estão flutuando como se você estivesse no espaço. Os dias e noites não serão maiores que algumas horas. Nesse ponto, o mundo inteiro estará inundado e 80% da crosta terá desaparecido. Se continuar por mais tempo, não haverá seres vivos por perto. Provavelmente, exceto criaturas microscópicas capazes de suportar condições extremas e adversas. A Terra precisaria girar a aproximadamente 28.300 km por hora para que a gravidade fosse cancelada e as coisas começassem a flutuar. Nesse ponto, toda a água do oceano subirá e parecerá chuva ao contrário. As grandes rochas montanhosas se separarão do leito rochoso e levitarão acima do solo, parecendo pequenos planetas no espaço. A Terra agora está girando 17 vezes mais rápido do que o habitual, o que faz com que uma rotação completa em torno do seu eixo leve apenas 84 minutos, em vez de 24 horas. Se você conseguir ficar tanto tempo, literalmente verá os dias e as noites passarem em um instante. Você também estará flutuando sem rumo no céu, esbarrando em rochas e outras superfícies. Você não reconhecerá mais nada. A crosta terrestre está rasgando, expondo o magma que está abaixo. Portanto, pousar no chão não é uma opção. Você verá o espaço sideral à medida que subir. Você não saberá o quão rápido está indo, mas tudo o que saberá é que provavelmente é o único humano que resta nesse mundo giratório. A Terra acabará girando tão rápido que o resto das camadas começará a descascar, expondo o interior da Terra. Ela começará a se espremer do núcleo até se tornar semelhante a uma panqueca. Nada pode sobreviver neste momento. Tanto calor será produzido a partir do núcleo que o planeta aquecerá como um micro-ondas. Toda a água desaparecerá e parecerá um ponto vermelho no sistema solar. E assim que começar a se aproximar da velocidade da luz, o tempo congelará. As rochas e elementos flutuantes não se moverão e acabarão sendo distorcidos. E com esforço suficiente, a Terra acabará se transformando em um buraco negro. Claro, nada disso vai acontecer. De acordo com os cientistas, a Terra provavelmente desacelerará sua rotação. Desde que a Lua entrou em cena, a Terra vem desacelerando em cerca de 6 km por hora a cada 10 milhões de anos ou mais. Isso é devido à atração gravitacional da Lua sobre o nosso pequeno planeta azul. Provavelmente continuará assim. Mas, ei, por que tanta pressa? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto